Olá, eu sou a Meriane, Vice-Coordenadora do Projeto de Extensão Cientificate do UFRJ, coordenada pela professora Cristine Guta, e hoje vamos trazer um pouquinho para vocês da nossa nova proposta, a Feira de Profissões, um projeto em parceria com o Museu Interativo de Ciências em Barra Mansa, um ensinense, coordenado pelo professor Luciano e pela Lucrécia. O objetivo da feira é apresentar para vocês escolas e alunos como é ser aluno do UFRJ, como se faz para entrar, quais são os desafios, e tudo isso contado pelos próprios alunos do UFRJ. Então, vem conhecer um pouquinho dos cursos de Ciências Biológicas e das Belas Artes da UFRJ. Oi, gente, meu nome é Raquel Soutelinho, sou aluna de Ciências Biológicas ou Biologia na UFRJ, na cidade do Rio de Janeiro. As perguntas que eu tenho que responder para vocês. Como entrou no curso? A gente precisa fazer a prova do Enem, se você quiser participar de alguma universidade federal. Eu também tenho a possibilidade de fazer a UERJ, que é uma universidade estadual. Mas, para o UFRJ em si, eu fiz o Enem de 2016 e entrei em 2017.1. Então, essa é a forma que você precisa fazer para entrar em qualquer curso que você queira dentro de uma faculdade federal. Além disso, você também tem programas sociais como o ProUni ou o Pies, que podem também te dar alguma assistência em relação a bolsas de 100% dentro de faculdades privadas. Mas, no meu caso, foi pelo Enem mesmo. Onde fica o curso? O curso de Ciências Biológicas na UFRJ tem duas unidades. Uma delas fica em Macaé. Eu fiz o meu primeiro período em Macaé, meu 2017.1. Então, eu fui a primeira vez caloura lá em Macaé. E aqui no Rio de Janeiro, fica no Fundão, que fica perto do Galeão, ali pela Ilha do Governador. É de fácil acesso. Você tem várias possibilidades de chegar até lá, se você morar aqui dentro do Rio de Janeiro mesmo. Porque, se você for de uma área mais debaixada, aí, realmente, você vai demorar um pouco. O deslocamento é maior, como o Duque de Caxias ou o Belfort Rocha. Eu tenho amigos que moram nessas áreas e, realmente, para eles ficava bem mais longe. Mas, por exemplo, se você morar perto do BRT, é muito tranquilo ir lá para a faculdade porque tinha uma linha direta, que era o BRT 43 Fundão, que eu acho que não tem mais. Mas, era só você entrar que chegava lá na faculdade. E, assim, as diferenças de Biologia Macaé e Biologia de Fundão são, realmente, assim, relacionadas mais à praticidade no sentido de Biologia Macaé ficava toda concentrada em um campus só. Então, você chegava no campus e ficava ali o dia inteiro tendo todas as aulas que você precisasse, como cálculo, porque Biologia nós temos cálculo, Química, Isoologia, Genética, todas no mesmo campo. Agora, que Biologia Fundão... O Fundão é uma ilha, né? A ilha do Fundão. E ela é composta, na verdade, por nove ilhas. Então, houve todo um aterramento de que aí transformou tudo para a gente poder circular ali livremente, né? Por meio dos carros e tudo mais. Então, por exemplo, Ciências Biológicas fica no CCS, que é o polo direto ali no BRT. Mas, para fazer as aulas de cálculo, a gente tinha que ir para o CCMN, que era Centro de Ciências, de Matemáticas e Suas Naturezas. E, para isso, a gente precisava pegar o famoso circular, que é o ônibus que circula ali pelo UFRJ. O circular a gente não paga. É um ônibus da própria universidade, porque o fundão é tão grande que a gente não consegue de um polo até o outro. Então, o circular facilitava bastante. Então, é justificativa para eu entrar no curso. Eu vou ser sincera aqui com vocês. Ciências Biológicas não era a minha primeira opção. Mas aí eu passei, eu gostava, sempre gostei muito de Biologia na escola. E eu não era a melhor aluna em Biologia. Eu sempre fui melhor em História, por exemplo. Já fiquei de recuperação em Biologia na escola. Só que eu gostava muito. Era uma área que... Biologia tem muitas curiosidades, né? E eu sou fascinada pelos animais, pelas plantas. Se vocês entrarem em Biologia, né? Vocês vão aprender muitas coisas legais, muitas mesmo. Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar, ou pelo menos visto, uma esponja até antes de entrar na faculdade. E conhecer sobre o ciclo de vida da esponja, como ela se reproduz. E realmente foi algo muito, muito legal para mim. Então, como eu falei, eu fiz dois períodos, né? Eu tive a facilidade de ter uma família que mora lá em Macaé. Então, no primeiro período, eles me ofereceram ficar lá. E aí, eu gostei tanto de Biologia lá, porque no primeiro período de Macaé, a gente teve muitas aulas práticas de Biologia. Muitas, muitas. Lá em Macaé, tem muitas rexingas, que são locais que têm esse encontro com o mar mais arenoso. Então, a gente tinha muitas aulas que a gente ia na rexinga. Tinha a rexinga de Jurubatiba, que a gente também ia muito lá. Então, eu fui me apaixonando pela Biologia lá, a partir das aulas práticas. Aqui, no primeiro período da UFRJ Fundão, nós não temos nada de aula prática. O nosso primeiro período aqui é Química e Cálculo. Então, realmente, eu ter tido o meu primeiro período lá em Macaé foi muito importante para eu amar Biologia, como eu amo hoje, e ter escolhido nessa profissão que eu amei tanto, que eu vim e voltei para cá, para o Rio também, querendo cursar Biologia, mesmo tendo a possibilidade de ter passado no que eu queria antes. E quais são os desafios da Biologia? Eu acho que essa pergunta, a gente tem que levar em consideração o nosso contexto atual, que nós estamos passando dentro da nossa realidade brasileira, que realmente ser professor não está sendo uma profissão muito fácil ou muito valorizada. Então, eu diria que esse é o maior desafio, você se destacar, de certa forma, no mercado de trabalho. É importante você ter muitas relações produtivas dentro da faculdade, você colher bons amigos, você colher bons professores que te auxiliem nesse processo, fazer muitos estágios. Não fazer muitos estágios, mas é importante você estar, assim, em muitas áreas, sabe? Até para você se descobrir, saber mesmo o que você mais gosta. Será que eu vou querer trabalhar com botânica, ou com zoologia, ou a minha paixão é realmente dar aulas, ou um pouco de tudo, sabe? Não existe isso ou aquilo. A Biologia realmente é algo muito, muito grande, e que você vai se descobrindo nesse processo. Próxima pergunta, Quais são as possibilidades? Então, dentro da Biologia, você tem quatro anos, no mínimo, para você poder se formar. Os dois primeiros anos se chamam de ciclo básico. É o ano que você entra e sai com a sua turma, nos dois primeiros anos. Eu diria, sim, que são as disciplinas que você precisa ter para ter a formação de biólogo. São as disciplinas básicas. Ou seja, nesses dois anos, vocês vão ver genética, zoologia, vão pincelar um pouco sobre todos os animais que existem, ou quase todos, né? Não descobriram todos. Que existem na Terra. Terão várias botânicas também, ecologia. Então, não importa se você quer ser geneticista, ou seja, trabalhar com genética, você terá aulas sobre ecologia, porque no final você será um biólogo. Então, é importante você conhecer sobre todas as áreas de conhecimento, pelo menos de uma forma ampla. E nos últimos dois anos, é meio que uma especialização. Existem cinco oportunidades, cinco escolhas, opções que vocês podem fazer. Como biologia marinha, zoologia, ecologia, genética, botânica, ou licenciatura também. Que é o que eu faço. Esqueci de falar no início, mas estou me formando como professora em licenciatura, né? Em biologia. Então, a partir dessas seis áreas, é como você vai passar os últimos dois anos da sua faculdade. E a partir disso, as possibilidades irão surgir. Porque se você escolheu genética, você, depois da faculdade, pode fazer um mestrado em genética, se especializar. E aí, depois disso, ser professor da própria universidade. Ou também, como licenciatura, nada te impede. Depois da sua graduação, você fazer um mestrado, doutorado, e também voltar para a faculdade como professora. Ou dar aulas em escolas básicas também, da sua região. Ou também prestar um concurso público para você dar aula em escolas do município, ou escolas estaduais. Ou também escolas privadas, como a gente vê, pré-vestibulares. As possibilidades realmente existem, mas foi aquela pergunta do desafio, né? Qual o desafio da nossa profissão? Realmente, você escolher e se enquadrar dentro delas. Mas, o que eu tenho para dizer, recado para quem pensa em fazer biologia, é que realmente é uma profissão muito, muito linda. Eu posso falar como futura professora, de que quando você dá aula, e aí, não sei, um aluno fala, ah, professora, mas por que isso, isso e isso? Eu fico, caramba! Realmente, é muito legal estar nessa posição. A gente também tem que ter aquilo na cabeça de que não é porque eu sou professora que eu sei de tudo. Eu tenho certeza absoluta que você que está aí me vendo sabe de muitas coisas que eu não sei. Eu só sei um pouco sobre biologia. Um pouco não, eu sei bastante sobre biologia, pelo amor de Deus. Mas o que eu quero dizer é que a gente está sempre aprendendo uns com os outros. e eu estou sempre aprendendo dentro da área de biologia também, gente. Eu, por exemplo, adoro ecologia, mas eu não gosto tanto assim de botânica ou de genética, mas eu amo zoologia e eu amo dar aula. E poder estar aqui também passando um pouco da minha experiência para vocês. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato com a gente pelo arroba científicarte lá no Instagram e mandar a sua pergunta sobre o curso de biologia no UFRJ ou sobre a biologia no geral que a gente terá o prazer de responder e tirar todas as suas dúvidas. Grande beijo no coração, espero que vocês tenham gostado e tchau! Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu sou Milena Mota, eu moro em queimados na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro e hoje venho contar para vocês um pouquinho sobre o meu curso de graduação, que é o curso de microbiologia e imunologia. É bem diferente, né? Mas vamos lá. Ele é oferecido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É uma graduação um pouco conhecida, né? Então eu vou fazer um resumão do que se trata a microbiologia e imunologia. Bom, é uma ciência biológica, logo a gente estuda a vida, mas numa proporção microscópica. Ou seja, estudamos micro-organismos e suas relações com os usos federais. Estudamos também alguns agentes como vírus, bactérias, protozoários, as suas infecções em outros seres vivos e também o diagnóstico dessas doenças no laboratório. Não fugiram também na graduação da parte ambiental. Então nós estudamos também a ecologia, a biodiversidade, a poluição, que é super importante, e também a parte industrial. Nós podemos trabalhar em indústrias e com certeza podemos trabalhar com a biotecnologia, que é uma área que está crescendo muito atualmente. Dentro da nossa graduação, que são oito períodos no total, nós temos quatro áreas principais, que são elas a microbiologia geral, a microbiologia médica, a vigologia e a hemologia. Então, depois da sua graduação, você tem um leque de possibilidades, de oportunidades, com certeza vai ter sucesso para todo mundo e espaço para todo mundo também. O motivo para eu ter escolhido essa graduação foi porque eu já era completamente apaixonada por biologia, mas eu também tive oportunidade de conhecer cientistas mulheres que trabalhavam nessa área, que são a minha inspiração e que me incentivaram muito a seguir esse caminho. Não vou falar que é uma graduação simples, nós temos nossos desafios como todas as outras, nós temos que atender muitos conteúdos, mas acho que a maior dificuldade na atualidade ainda é fazer ciência no Brasil. mas não precisa se assustar, na verdade você precisa lutar por isso, lutar pela educação, lutar pela ciência para fazer um Brasil melhor, né? Espero que todo esse vídeo tenha incentivado você a pesquisar mais sobre o curso de Microbiologia e Monologia, eu espero vê-los futuramente e eu quero mandar um beijo a todos vocês, futuros cientistas que querem seguir nessa área. Oi, meu nome é Lucas Santos, eu sou de Teresópolis e sou estudante de pintura pela Escola de Belas Artes da UFRJ. Eu ingressei no curso através do processo de transferência externa, ou seja, eu vim de um curso equivalente de outra universidade. No caso, eu estudava Belas Artes na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em Seropédia. O curso de pintura fica localizado na cidade universitária da Ilha do Fundão, na zona norte do Rio de Janeiro, e o nosso ateliê atualmente fica no prédio da Ritoria. Bom, a escolha desse curso em particular vem da minha infância mesmo, desde criança eu tenho interesse em diversas formas de arte e eu vi na pintura um meio de expressão que conseguia conversar bem com várias áreas diferentes, então pra mim foi um caminho muito natural. Bom, como funciona o curso de pintura? A progressão dele é muito pensada de acordo com os fundamentos da pintura, ou seja, assim que você entra tem um primeiro contato com disciplinas introdutórias, sobre desenho de observação, modelo vivo, técnicas de pintura, materiais, e isso vai progredindo, você vai vendo disciplinas mais teóricas sobre história ou filosofia da arte e matérias focadas na pintura que vão te ajudar a desenvolver uma pesquisa sólida durante o curso. Assim como todos os cursos, a pintura também tem suas dificuldades, também tem seus desafios, mas eu acredito que um dos maiores para os estudantes é a questão financeira. O curso não é barato, embora a faculdade seja pública e gratuita, o estudante precisa arcar com os custos dos materiais de arte, como pincéis, chassis, tintas, telas, e existem bolsas de auxílio, mas infelizmente elas não contemplam todas as pessoas que precisam. Bom, sobre o mercado de trabalho, a arte está em todo lugar, então isso vai depender muito de como você quer aplicar o seu conhecimento e as coisas que você vai aprender na faculdade em paralelo, você consegue trabalhar como curador ou na produção mesmo de obras para galerias e museus, você consegue ir para o caminho mais da ilustração, trabalhar em editoras, trabalhar em agências de publicidade, no audiovisual, no design, são muitas as possibilidades. Eu, particularmente, utilizo a pintura no design de joias, então o campo é muito aberto. É importante ressaltar também que por ser um curso de bacharelado, você não recebe a licença para lecionar em escolas. Um recado para quem estiver interessado em seguir essa área é seja bastante resiliente porque não é um caminho fácil, mas é um caminho encantador, então se é o que você ama, se é o que você gosta muito de fazer, com certeza vai valer a pena. Oi, meu nome é Luísa, eu moro aqui na cidade do Rio de Janeiro e eu vou falar para vocês um pouquinho do meu curso de História da Arte no FRJ. Bem, eu passei para ele através do vestibular do Enem, normalmente, e eu escolhi ele porque eu sempre estive em contato com museus, desde pequena. Os meus pais tinham o costume de me levar a museus, então eu sempre estava em contato com esse ambiente, com as obras, e eu sempre amei muito esse lugar. Conforme eu fui crescendo, eu cheguei a cogitar a fazer História porque foi a matéria que eu mais me identifiquei no colégio, eu adorava, só que eu não queria abandonar essa parte das artes, né? E aí, pesquisando, eu descobri o curso de História da Arte, pensei, perfeito, vai juntar as duas coisas que eu mais amo, então vou seguir nessa linha. Entrando no curso, eu vi que eles tinham uma grade muito fechadinha, né? Eles passam pela Arte Europeia, Arte Asiática, Arte na América Latina, Antropologia, Estética, Filosofia, enfim, é muito fechadinho e eu penso que contempla o que vai ser exigido de um estudiador da arte, né? Eu acho que é uma grade muito completa. Eu acho que como dois empecilhos do curso seria, primeiro, a carga de leitura, né? Eu acho que é uma carga bastante pesada, às vezes, por ser um curso muito teórico, o curso ser integral, então, às vezes, dificulta a permanência do aluno por ser manhã e tarde, muita gente precisa trabalhar e, às vezes, é difícil conciliar os dois. Eu acho que esses seriam os dois maiores empecilhos do curso. Após a gente se formar, a gente pode trabalhar numa gama muito grande de opções, como crítico de veículos de comunicação, como editor e organizador de periódicos, curador de exposições, pesquisador, professor no ensino superior, né? A gente ainda está no mestrado, no doutorado, a gente consegue trabalhar como professor. E, assim, para quem está pensando em seguir nesse curso, eu acho o seguinte, já é muito difícil a gente fazer um curso, né? Costuma ser quatro anos de uma coisa que a gente gosta. eu acho que a gente dobra esse trabalho seguindo uma coisa que a gente não gosta. E, assim, críticas a gente vai ouvir em todos os lugares. Então, que a gente faça alguma coisa que seja do nosso agrado, da nossa afinidade, que a gente se identifique. E, assim, se você gosta de ler, se você gosta de artes, de museus, se você se identifica com esse ambiente, eu acho que História da Arte é um curso muito legal de se fazer. Eu faria de novo. eu acho que vale super a pena. Oi, meu nome é Jéssica. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu me formei em Conservação e Restauro na Escola de Belas Artes, que fica na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu acessei o curso através do Enem. Na época, eu tinha muita afinidade com artes, na verdade, eu ainda tenho. Eu encontrei o curso de Conservação quando eu estava procurando estudar dentro da Escola de Belas Artes. e o que me chamou a atenção foi a diversidade do curso. Eu queria ter a possibilidade de estudar História da Arte e de estudar a arte na prática. O curso tem aulas de pintura, aulas de desenho. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. No início, a gente tem uma carga bem aprofundada sobre conceitos de ética e fundamentos da conservação. Depois, o curso introduz noções de teoria da percepção e de fundamentos da pintura. Na última parte do curso, a gente precisa cumprir um estágio curricular e desenvolver um projeto de conclusão. Minhas maiores dificuldades em relação ao curso foi administrar essa diversidade de conhecimento. Porque em muitos momentos, você precisa desenvolver trabalhos muito diferentes que se complementam no mesmo espaço de tempo. Outra coisa também que foi uma pequena dificuldade foi a abundância de literatura em língua inglesa que você precisa acessar. Além disso, às vezes, você tem que acessar material em espanhol e também em francês. E, por fim, é fundamental que você tenha uma renda mínima para poder puxar o curso. Porque ele tem uma demanda de materiais. Esses materiais podem ser adaptados. Inclusive, é muito importante que você tenha uma boa relação interpessoal dentro do curso porque os grupos conseguem comprar mais material. Às vezes, a gente consegue dividir. Às vezes, a gente consegue passar o material para o colega quando a gente não precisa usar mais. E isso foi uma coisa que a gente conseguiu superar coletivamente. Atualmente, eu trabalho em um centro cultural, que é o Instituto Moreira Salles, com conservação fotográfica, que foi o tema do meu projeto de conclusão. Além disso, eu desenvolvo pesquisa sobre conservação de coleções na Fundação Rui Barbosa. O conservador-restaurador tem possibilidades de trabalho bem interessantes. Ele pode trabalhar com essas possibilidades que eu acabei de citar. e também em bibliotecas e arquivos e com montagens de exposição. Também existe oportunidades em obras de revitalização, geralmente de prédios históricos e tem muita gente que gosta bastante de trabalhar nessa área. O recado para quem deseja fazer o curso. A conservação é uma carreira desafiadora. E ela é muito legal para quem gosta de inovar, para quem gosta de muita busca de conhecimento. É uma área que é fundamentalmente alimentada pela pesquisa e você precisa ter muita autonomia na busca dos conhecimentos. A graduação de conservação, assim como vários cursos de graduação, ela vai te dar uma noção básica de como lidar com diversas situações da área. Mas é sempre preciso buscar uma especialização além da graduação. Seja uma pós-graduação, um projeto de pesquisa ou um mestrado ou às vezes até na prática mesmo. trabalhando com algum tipo de material específico. Não importa. Sempre temos essa demanda de busca de conhecimento e isso é uma coisa permanente. Bom, o curso ele é apaixonante. Dá trabalho, mas você lida com tantas nuances de um objeto. Você tem aulas de estética, você tem aulas de história da arte, você tem aulas de química, você tem aulas de arte propriamente dita. A comunidade em si ela é muito unida. dentro do curso eu fiz amizades que eu vou levar para a vida. Então, se você é uma pessoa comunicativa, se você é uma pessoa que gosta de buscar conhecimento, se você é uma pessoa que gosta de arte, o curso de conservação ele é o ideal para você ver fazer o nosso curso. Olá, eu sou Matos. Eu estou aqui para falar um pouquinho da minha experiência no curso de licenciatura em artes básicas ou artes visuais, dependendo da nomenclatura que é e quando você estiver assistindo esse vídeo. E para talvez orientar um pouco esse caminho novo que você está fazendo, está tentando decidir no dia de hoje. Eu sou carioca e finalizando minha graduação em educação artística, agora licenciatura em artes básicas ou visuais. O curso é situado principalmente no Fundão na Escola de Blas Artes, mas é um curso que é meio híbrido porque ele não tem um centro como os outros bachareis, por exemplo. O curso de licenciatura depende também da Faculdade de Educação, que é na Praia Vermelha, e algumas outras disciplinas de outras unidades. Então, temos aulas tanto na Ilha do Fundão, na cidade universitária, quanto no centro, próximo ao Ific ou aos outros institutos, quanto na Praia Vermelha, lá na Urca. Meu ingresso foi pelo Enem, eu sou cotista. Eu decidi fazer licenciatura por conta de dois fatores que foram primordiais na minha escola. O primeiro foi a possibilidade de experimentar diversas linguagens dentro desse universo das artes visuais. eu recomendo que leiam o currículo do curso, com todas as emendas, as disciplinas. Vocês vão ver não só o de licenciatura, mas todos os bachareis também, para você entender um pouco de como funciona a estrutura do curso atualmente. O curso de licenciatura, principalmente de artes plásticas, ele te dá uma gama de experimentar realmente todas as materialidades, as visualidades. não só isso, tem o outro motivo de eu ter escolhido, que foi o mercado de trabalho, que após a formatura, diferente dos bachareis, você já tem um direcionamento, que no caso são as escolas, tanto públicas, quanto privadas. Além disso, tem outros lugares, outros setores onde a gente pode estar atuando, que são principalmente institutos que oferecem o setor educativo. e nesse setor educativo cada instituição tem um modo de trabalhar, então precisa-se pesquisar primeiro como essa relação na formação, a escola forma de uma maneira e as outras instituições como ONGs, museus, enfim, outros institutos mesmo, eles têm um tipo diferente de formação, uma oferta diferente de formação artística para a comunidade. então já entra aí no mercado de trabalho, qual é o mercado de trabalho depois da graduação, principalmente no setor educativo, conta de todo o repertório que a gente tem durante a graduação de estar formando enquanto docente, enquanto professor. Para isso também, como eu falei, a possibilidade de experimentar diferentes linguagens tem a possibilidade de você ser um artista autônomo, produzir o que você quiser e que é assim que fazer. Eu, por exemplo, me enquadro nesse esquema de ser artista que também está buscando a minha formação docente e a minha prática em escola. E assim, os desafios que a gente encontra durante a graduação é a desvalorização da carreira de professor sempre, né? Já tem... E são duas, na verdade, porque o artista também no Brasil é desvalorizado, então é uma escolha que tem que ser feita com muita consciência, não é? Ah, eu vou ter uma escolha segura. Sim, vai ter uma escolha segura porque tem mercado de trabalho, tem profissional faltando nas escolas, capacitados, na verdade, né? Tem essa falta de profissionais capacitados para atuar no ensino de arte nas escolas. É uma escolha segura, mas eu acho que não tem que ser feita pensando somente nisso, porque os desafios que você enfrenta vai ter que dar desvalorização da sua escolha até a desvalorização do seu trabalho depois. Então, você tem que realmente sentir que essa é a sua vocação e que você não vai se desmotivar durante o percurso nem depois de formar. então vale a experiência. Temos, assim, um suporte muito grande durante o estágio que é para realmente ver se você tem a capacidade de estar regendo uma turma enquanto professor. E eu acho que o curso pode melhorar bastante. Ele me informou e me deu possibilidades que talvez eu nem imaginasse se eu não tivesse entrado na graduação. Então, eu vou deixar aberto para quem quiser conversar sobre o curso para me procurar pelo Instagram é só procurar pelo nosso nome de AdGisca. Eu desejo a todos vocês o melhor. Olá, meu nome é Rodrigo. Eu sou do curso de composição de interiores, o famoso design de interiores que na UFRJ a gente chama assim. Sou da cidade do Rio de Janeiro. Eu entrei pelo curso através de transferência interna. Eu passei pelo Enem para arquitetura e de arquitetura eu fiz a transferência interna para design de interiores. O curso fica no campus da UFRJ no Fundão. Eu escolhi o curso porque eu tinha feito arquitetura e a arquitetura é bem mais ampla e trata a pessoa como um geral, um tipo. Eu gosto da ideia de tratar a pessoa como um individual e aquele espaço ser projetado para esse individual, para essa pessoa. então eu gosto dessa premissa e foi com isso que eu passei para interiores. O curso funciona de maneira padrão para alguns cursos manuais de projetos. Você começa com matérias relacionadas à história da arte, a pintura, desenho para você ir pegando essa bagagem e a partir do quinto período você começa o ciclo profissional do projeto. Está ocorrendo mudanças no currículo em que você começa a ter esse contato com um projeto mais cedo que uma faculdade. Então o meu currículo é esse. Você começa com matérias mais gerais, mais direcionadas a conhecimentos que você vai precisar para a vida profissional, etc. E aí a partir do quinto período você começa o ciclo profissional onde você começa a fazer projetos, você conhece pessoas, você conversa com pessoas, você cria personagens para você projetar. Maiores desafios do curso são você conseguir separar as coisas, os comentários de professores porque você tem que entender que o professor ele é um mestre, ele tem o conhecimento mas ele também tem a sua opinião, você não pode levar tudo ao pé da letra e também se estabilizar emocionalmente para esses comentários porque nem sempre é fácil ouvir o que eles têm a falar, mas é importante também, você acumula todo o não, todo o fracasso ele é construtivo para você se tornar um grande mestre. Conciliar horário também é um desafio porque é muito trabalho manual, é muito desenho, é muita planta, então isso você tem que considerar e você tem que se organizar. As possibilidades após se formar, acho que de início você pode trabalhar que nem um recém-formado arquiteto você vai trabalhar escritório de design de arquitetura para você já ir pegando prática do projeto o trabalho de campo e aí a partir daí você vai seguindo para áreas que você quer como você projeta interiores eu imagino que você possa trabalhar por exemplo com cenografia com cenários internos se você vai trabalhar num programa de TV por exemplo você tem que projetar um cenário interno você tem a competência e a capacidade para fazer porque você sabe intervir num espaço levando em consideração um objetivo um tema acho que você pode trabalhar em outros lugares assim como arquiteto depois de capacitações e cursos mais focados você consegue trabalhar em diversas áreas a minha área por exemplo que eu quero trabalhar é com mobiliário mesmo você tem interiores na matéria que é detalhamento de imóveis então você tem esse contato com a mobília e a minha ideia para trabalhar depois de um tempo no início eu vou trabalhar em qualquer escritório mas depois de um tempo é investir num projeto de mobiliário sustentável e acessível para as pessoas pobres porque a gente vê muita mobília e muito cara que não é todo mundo que consegue meu recado para quem quer fazer o curso tenha gosto pelo que você está fazendo porque se você não tem gosto pelo que você está fazendo é difícil as coisas fluírem você precisa ter um certo tesão pelo que você está fazendo porque é importante você gostar da sua área e é importante você estar afim de fazer o que você está fazendo comece a construir uma capacidade emocional de suportar alguns comentários porque é difícil você ouvir certas coisas tem professor que é mais grosso tem professor que é mais leve tem professor que só parece grosso para você ele vai ser grosso e tem muitos comentários que você precisa ouvir que às vezes você realmente não fez aquilo com certo afinco e vai ser importante você tomar aquela bronca mas se organizar se organizar organizar seu tempo para realizar tudo porque eu já tive várias vezes que eu não consegui terminar a tempo vários projetos que entregavam algumas coisas incompletas porque faltou organização da minha parte Olá, meu nome é Tainá Teixeira sou estudante da Escola de Belas Artes da UFRJ sou diretora de Negros e Negros da pasta do DCMário Prata o Diretório Central dos Estudantes da UFRJ então hoje eu vou falar um pouco sobre como funciona assistente estudantil quem tem direito como a gente tem acesso a ela na UFRJ assistente estudantil é um conjunto de políticas de permanência aos estudantes na universidade para que eles consigam concluir a sua graduação e dito isso a gente tem um perfil desses estudantes que geralmente são os estudantes de baixa renda que são quem tem o acesso quem é o alvo dessas políticas então para isso existe o plano nacional de assistente estudantil o PNAES criado pelo MEC para avaliar esse processo e aí na UFRJ a gente consegue acesso ao assistente estudantil através da pró-reitoria de assistente estudantil a PR7 as pró-reitorias são como se fosse um grupo de trabalho uma extensão da reitoria em si e a gente não tinha antes desenvolvido uma pró-reitoria só para cuidar dos assuntos de assistência dos estudantes então ela foi desenvolvida a partir de muita reivindicação a partir de muita demanda dos próprios estudantes e hoje se você entrar no site da PR7 você vai ver que a gente tem direito a alguns auxílios e algumas bolsas assistente estudantil geralmente varia entre auxílios e bolsas e gratuidades e outros serviços então para falar dos auxílios a gente na UFRJ tem direito auxílio alimentação moradia material didático transporte permanência PCD para você receber algum deles ou você precisa estar inscrito na universidade a partir da cota de renda e aí eles já sabem que você tem o perfil PNAES e aí você só se inscreve nesse edital ou então você entra mesmo que por ampla concorrência você ainda pode concorrer a esse edital desde que você tenha um salário mínimo e meio per capita na sua família então você se inscreve nesse edital e acompanha esse processo no site para você se inscrever basta enviar alguns documentos comprovando a sua renda e aí eles vão garantir esse auxílio para você e vai cair na sua conta bancária desde que ela esteja cadastrada no SIGA o site da UFRJ de todos os estudantes e aí tem algumas outras bolsas como as bolsas de monitoria bolsas de estágio e bolsas de pesquisa essas são mais específicas e elas também funcionam geralmente por editais ou então você conversando com o seu professor apresentando um projeto de pesquisa e nem todos os estágios são remunerados mas alguns são isso vai variar de acordo com o seu curso então você precisa ficar atento a isso e olhar todos os sites da UFRJ e conversar com a sua própria coordenação sobre os seus estágios e aí a gente tem a área de gratuidades e alguns outros serviços como por exemplo a gente tem direito ao passe livre estudantil para que a gente garanta que a gente consiga chegar até a universidade hoje no Rio de Janeiro a gente consegue o passe para aqueles estudantes que estão residindo no Rio de Janeiro se você veio de outro estado de outra cidade você ainda consegue ter essa gratuidade e é um processo que acontece entre a prefeitura do Rio de Janeiro e a universidade só que esse processo ele ainda não é suficiente para os estudantes hoje na nossa realidade existem muitos estudantes que vêm da Baixada Fluminense por exemplo de Niterói então a gente quer que o passe livre universitário ele seja intermodal e intermunicipal para que você possa pegar a barca pegar o metrô pegar outros transportes e ainda assim conseguir chegar na universidade para isso a gente só consegue com muita luta como é o histórico de toda a ciência estudantil além disso a gente tem direito também ao alojamento o alojamento da UFRJ fica no polo do fundão a gente tem cerca de 500 vagas então ainda tem poucas vagas a gente precisa aumentar isso mas é um espaço muito bom onde você vai ter também a gratuidade nos pantejões da UFRJ que são nossos restaurantes universitários hoje o valor da alimentação no restaurante universitário é de 2 reais mas caso você não tenha renda para pagar esses 2 reais de almoço e de janta você pode se inscrever para receber também a gratuidade e os estudantes do alojamento recebem isso de forma intrínseca também recebem um espaço no alojamento que é completamente imobiliado então você vai ter uma mesa de estudos você vai ter um quarto só para você para que você consiga residir aqui no Rio de Janeiro e concluir a sua graduação se você está vindo do interior ou de algum outro estado e além disso se você não conseguir uma vaga no alojamento você pode também concorrer ao auxílio moradia onde eles vão te dar cerca de 800 reais para que você pague um aluguel e consiga morar na cidade e aí por fim a gente tem também outra política de assistência estudantil que é muito necessário que é o próprio bandejão e a UFRJ tem alguns bandejões em alguns polos da UFRJ nos que não tem os estudantes já estão se mobilizando para conseguir isso e por fim a parte que também é muito importante da assistência estudantil é que dentro da UFRJ a gente tem vários espaços físicos que são os centros acadêmicos e o próprio DCE que é o Diretório Central dos Estudantes que fica localizado na Praia Vermelha esses espaços eles são muito importantes porque é onde você vai poder socializar com seus colegas você vai poder fazer o seu almoço esquentar o seu almoço fazer eventos culturais eventos do seu curso vai poder também fazer reuniões e pensar as políticas que vocês querem para a universidade então esses espaços permitem que a gente desenvolva uma política para a UFRJ que a gente quer então espero que isso esclareça algumas das dúvidas sobre assistência estudantil e que todo mundo que está pensando a vir para a UFRJ seja muito bem acolhido é isso bem vindos caraca nem eu sabia disso tudo diz aí pra gente o que você mais gostou valeu? fui e tá tchau 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 tchau